Quarto robalho, entendeu? Acostumado para ir a 20, 30 quilos, infelizmente o mar está poluído. A tendência é só piorar. O sol se corra, o dia é escuro. Você vai vendo as estrelas. Na hora que você chega ele está até maiorzinho, mas depois que você botou a montanha, onde você deve ir? Todo mundo, se geral. Não só pescador, mas geral. Gostaria de ver o mar limpo. Todo mundo gostaria. Mais qualidade de peixe. Mais espécie de peixe, né? É o jeito de sobrevivência. Porque mesmo não tendo aquela quantidade que tinha antes, quando não era poluído. Sai para pescar. Sai para pescar 3 horas da manhã, 3 e meia da manhã para apanhar o camarão. Depois eu vou pescar o... Olha o barato, duas pescarias em uma só. Infelizmente o mármore não está para peixe. Entendeu? Muita corrupção. E esperar que um dia eles limpem, né? Consigam limpar. E aí pode vir a melhorar de novo. sobe covid-com. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto